Aqui a gente tem um bonequinho, perninha, joelho, quadril, pá, o hílio fica mais ou menos aqui, tá bom? Esse ossinho aqui no quadril, tal, como o próprio nome já diz, a banda vai do hílio até a tíbia. A tíbia aqui, o ossinho aqui na frente, na canela, aqui bem à frente, ele acaba vindo aqui nesse pontinho aqui. Então, ele sai daqui de cima do seu quadril e vem descendo ao longo da sua perna até aqui. Bom, essa banda é uma fáscia, é um tecido conjuntivo ali que fica unindo os músculos, segurando eles ali, saindo lá de cima e se inserindo lá embaixo no osso, saindo lá em cima no hílio e descendo até embaixo lá no seu osso. O que é legal de você pensar sobre a banda hílio-tibial? Ela tem a função de estabilizar, de segurar essa musculatura aqui, unindo aqui do seu quadril até o joelho. Você está trabalhando então duas articulações que está passando pelo meio, a do quadril que faz esse movimento aqui, certo? E a do joelho que faz esse movimento aqui, onde vem daqui até aqui em cima. Beleza! O que acomete essa dor? Normalmente você tem uma sobrecarga nessa banda, você está estressando ela demais, mais do que ela estaria adaptada, ok? Você estressa ela e quando chega aqui no seu joelhinho, tem aquela curvinha da sua banda para chegar na tíbia, onde ela pressiona um pouquinho aqui ao lado o cônjulo do seu fêmur, no cinho ali do fêmur lateralmente, onde ela faz uma curvinha e depois vai lá e se insere bem aqui à frente na sua tíbia. Beleza! E aqui, ao lado do joelho, normalmente é onde eu comete a dor, né? Fica aquela pinçadinha embaixo ali, que é onde ocorre essa inflamaçãozinha, onde tem uma bursa ali para melhorar essa, vamos dizer, lubrificar essa região, esse atrito, para diminuir esse atrito. Só que a depender da maneira que você faz, como eu falei, você estressa, sobrecarrega o seu organismo, você sobrecarrega a sua banda de tibial aqui, esse tecido conjuntivo, acaba inflamando essa região da bursa, essa região aqui, onde acaba ele causando dor. O que que normalmente as pessoas fazem para passar essa dor? Alongar a banda de tibial, que vai alongar a musculatura, vai relaxar, tudo isso para tentar distender. Aí tem diversos alongamentos, aquele de cruzar a perninha à frente e descer assim, opa! Quebrou o cabra, tá enferrujado. Então, que aí você vai lá e alonga a perninha, vamos trabalhar só com a perninha dele, não precisa do tronco dele também não, vai, vai lá. Onde você alonga a perninha e tal, você cruza a perna para cá, puxa para lá, flexiona o joelho, vira aqui, né? Tudo isso para alongar essa parte aqui, para você tentar tirar um pouco da tensão da banda. Beleza! Agora, vamos aos fatores que geram essa inflamação. O que que pode acontecer? Quando você flexiona muito o seu joelho aqui, onde você aumenta a tensão nessa banda, e se por um acaso você tem um genoval, o joelhinho para fora, você tende a aumentar esse estresse maior. Você faz uma curvinha maior na sua banda aqui ao lado, estressando ainda mais aqui essa partezinha, beleza? Se você agacha, aumenta o grau aqui do agachamento, da flexão do seu joelho, você aumenta a tensão nesse ponto aqui, beleza? E você fazendo isso repetidas vezes, pode gerar essa inflamação, esse desgaste. Então, um dos principais pontos, vai fazer o exercício, vai fazer qualquer coisa nesse sentido? Tenta alinhar o seu joelho com o pé. Se for fazer aberto as pernas, o quadril aqui, tenta manter sempre reto aqui o joelho com a ponta do pé, tá? Justamente para você não gerar essa sobrecarga aqui no seu joelho, nessa articulação, que não é bem feita para trabalhar dessa forma, beleza? Então você deixa de sobrecarregar. Isso nos exercícios do dia a dia, ficar muito tempo com a perna sentada assim também pode acabar sobrecarregando, estressando a banda dessa forma, beleza? Outro ponto. Vamos lá. Perninhas. Agora vamos diretamente ao corredor. Por que é o joelho do corredor, né? Bom, se você tende a correr colocando o pezinho à frente, opa, cruzando a perninha assim. Deixa eu fechar a perna do cabra aqui. Pronto. Quando você corre assim, mais em linha reta, até mesmo com uma pisada supinada, beleza? Você cai com o pé aqui, o seu pé amortece no chão, né? Ele vai virar aqui para dentro, vai promover com essa eversãozinha do seu pé. Se o seu pé fez a eversão, o pezinho virou, o que ele vai puxar? Ele vai puxar a sua tíbia para girar para dentro. Ativa o pezinho. Meu joelhinho aqui não está ruim, ele não vai girar não. A sua tíbia tende a girar para dentro. O seu fêmur aqui, por conta desse quadril, que quando eu estou cruzando a perna aqui, ele acaba alongando um pouco mais aqui. Eu já estou estressando aqui a minha banda, alongando com esse quadril indo para o lado, fazendo aquele drop, fazendo aquela quedinha no quadril para o lado, cruzando a perna, eu estou esticando aqui a banda iliotibial. Se eu ainda promovo essa eversão excessiva no meu pé, que promove essa rotação interna na tíbia, o que vai acontecer? Minha tíbia, banda iliotibial. A tíbia vai girar para cá e meu quadril está indo para lá. Então vai esticar mais ainda. É, você vai estressar mais ainda a banda iliotibial com essa maneira, com o seu movimento, com a sua técnica de corrida, de correr com os pezinhos juntos, tal, parará. Pô, mas eu não consigo, eu nem sinto isso. E o que você tem que fazer para correr retinho? Bom, fortalecer o tal do quadril aqui e principalmente o glúteo médio, que trabalha nessa questão, nessa estabilização do seu quadril, para não deixar o seu quadril cair para cá e nem cair para lá. Você trabalhar com essa passada mais reta, ok? Isso já vai favorecer para que você não estresse tanto a sua banda iliotibial. Outro ponto, além do fortalecimento do quadril, porque é só uma questão de você alinhar o movimento, correto? Você trabalhar o seu joelhinho reto ao invés de você trabalhar com o joelhinho aberto, é você alinhar o seu movimento. Está aqui, alinhar o movimento para fazer o trabalho da sua corrida. Outro ponto é a questão de você correr sentado. Lembra do pessoal que corre sentado? Quando a gente corre sentado com o quadril, vamos lá. Deixa eu ajeitar o bonequinho aqui para ver se eu consigo explicar melhor. Eu acho que eu preciso do tronco para mostrar o cabrinha sentado. Bora, juntou. Vamos lá. Aqui está o cara, coluna retinha, pá. Eu vou sentar e vou botar o quadril mais para frente, viu? O quadril foi mais para frente. Eu vou aumentar. Aí, vem. Desentorta, não. Quando o pé entra no chão, esse aqui está no alto. O quadril está aqui, ó. Vou pegar pela cabeça para ver se eu consegui. Bom, o quadril está mais para dentro aqui. O cara está mais sentado. Entrada do pé aqui. Opa. Beleza. Eu deixo de trabalhar com o meu quadril para absorver o movimento, o impacto. Eu sobrecarrego mais ainda o meu joelho, tá? Porque eu deixo de absorver com o quadril, trabalhar, dividir a carga. Eu estresso mais o meu quadríceps para segurar esse movimento. E eu estresso mais o meu joelho. Aumento a tensão no meu joelho. Eu aumento esse ângulo de ação aqui. Correndo mais sentado com o joelho mais flexionado, eu aumento a pressão no meu joelho. Beleza? Então, se eu conseguir ajustar o meu quadril e correr mais retinho, a perna flexionada assim, mas não tão flexionada, apoiando o peso no corpo, apoiando o peso do chão, eu consigo diminuir o estresse no meu joelho, a tensão no meu joelho. E lembra que se eu estiver assim, então, e assim, aí eu aumento demais a tensão na banda e eu tiver essa dorzinha aqui no meu joelho. Beleza? Entenderam como que o fortalecimento muscular, como que a consciência do movimento e como que a coordenação motora podem te ajudar muito a não se lesionar, a você correr de uma maneira menos lesiva e mais eficiente, porque você não vai estar gastando energia à toa, principalmente balançando para lá, balançando para cá, cruzando a perninha, sobrecarregando a sua banda ilhotibel. A entrada do pé, você pensa, ah, o problema então é o pé, a inversão excessiva do meu pé que vai promover esse torque, esse giro para dentro da minha tíbia, a rotação interna da tíbia que vai promover o meu quadril, vai rodar meu fêmur para o outro lado e meu quadril vai para o lado. Calma, não é culpa não do seu pé, a culpa é do seu quadril, do seu quadril que você tem que trabalhar, estabilizar para ele trabalhar retinho. Primeiro, para não deixar o pé ir lá na frente. Se o seu quadril estiver bem posicionado, se o seu quadril estiver aqui, sentadinho mais uma vez, o seu pé vai lá na frente. Agora, se o seu quadril estiver ajustado, retinho, o seu pé não vai lá na frente. Então, você já não vai gerar essa sobrecarga, você diminui a tendência do seu pé a girar. Se o seu pé está sempre caindo abaixo do seu centro de gravidade. Se o seu pé estiver sempre caindo aqui, dificilmente o cara está me ligando no meio da minha live, não, liga não. Vamos lá de novo. Se você joga o pezinho lá na frente, se o seu quadril estiver estável, não estiver sentado, dificilmente o seu pé vai lá à frente. O seu pé não indo à frente, a tendência a você segurar a abertura da sua passada aqui na abertura do quadril, a você não rotacionar, é muito maior. A você fazer essa pisadinha cruzadinha, se o seu pé estiver sempre caindo embaixo de você. Beleza? Entenderam os pontos, então, que levam a sobrecarregar a banda Elite Bail e como que você pode ajustar isso e até mesmo sarar essa dor no seu joelho, no seu joelho de corredor? É só você prestar atenção na sua técnica, no seu movimento, em como é que está o ajuste, o fortalecimento, se você está rebolando muito, se o seu pé está indo lá na frente, girando, torcendo, isso tudo vai forçar o seu joelho. Se não forçar o joelho, vai forçar o quadril. Se não forçar o quadril, vai forçar o tornozelo. Você pode se adaptar, pode se adaptar, pode não dar dor, pode passar dor, beleza? Seu corpo pode se adaptar a isso. Mas, de qualquer forma, ele se adaptando a isso, não te gera benefício algum essa adaptação. Então, por que você não pensa de uma forma mais inteligente e se adaptar a algo que te faça ir mais rápido, ir mais longe, não é? Então, pessoal, curtiram? Compartilha. Compartilha com quem pode estar interessado nesse assunto, quem precisa disso. E agora, vamos abrir as perguntas para tirar as dúvidas aí, falando hoje sobre a banda Ilho Trial, o que está acontecendo com isso, o que leva a isso e como você pode trabalhar isso melhor. A questão do tratamento, o que você pode fazer? Você vai ter que relaxar essa tensão na banda, para você diminuir a tensão. Como que você diminui a tensão? A maneira mais clássica de se fazer é diminuir o estresse. Para de correr. Parou de correr. Você vai diminuir, vai gerar menos estresse a esse organismo, a essa região. Você vai tensionar menos com essa repetição. Então, tende aos poucos a inflamação ir passando e cessa a dor. Mas assim que você voltar ao treinamento, à corrida, a ideia é que volte também a dor, já que você não está corrigindo o que está gerando a dor. Beleza? Então, outra coisa é fortalecer o seu quadril para estabilizar o movimento, pensar no seu movimento, fazer o movimento correto, certinho, tá? Trabalhar bem os adutores, os abdutores do seu quadril para estabilizar essa perna, para ela ficar forte, firme, estável. Lembra que o corpo tem que estar estável, principalmente o seu tronco, que de um quadril para cima é tudo firme. O resto, perna, tal, braço, trabalha relaxado, mas o quadril tem que ficar firme. Beleza? Então, estabilizou, fortaleceu, movimento certinho, pá, superou o problema da banda iliotibial. Estou fazendo fortalecimento e irei começar com fisioterapia. Só isso irá melhorar? Como eu falei, cara, você vai estar tratando os sintomas, né? A dor, tudo mais. Você já está inflamado aí com a fisioterapia. Você pode, dependendo da fisioterapia que você fizer, é claro, você vai fortalecer o seu quadril, você vai estabilizar o seu corpo, você tende a diminuir essa dor. Mas se você corre, você não faz uma reeducação do seu movimento, a ideia é que a dor também volte, tá? Posso voltar, não estou querendo botar praia em ninguém não, tá bom? A fisioterapia pode te ajudar, vai te auxiliar esse tratamento para minimizar a dor, para você sarar da dor, para você ficar sem dor, beleza? Só que depois quando você voltar ao treinamento, volume, intensidade, se você não ajustar o seu movimento, a chance de voltar essa dor é muito grande. O quadríceps fraco não sobrecarrega essa síndrome? O quadríceps em si nem tanto, cara, porque o quadríceps está mais propício para as coisas ligadas à patela, ao tendão patelar, à pressão patelada, a pressão da patela sobre o fêmur, não tanto na banda iliotibial. A banda está muito mais voltada para a questão da estabilização do quadril com a perna, então essa questão do drop pélvico, do subir e descer, dessa estabilização da adução e da abdução da sua perna. O quadríceps está mais só na extensão e na flexão, quando a gente fala de retofemural, na flexão do quadril. Pisada pronada aumenta a tendência de ter essa síndrome. Em questão da pisada pronada, você ter esse tombamento já, não tombamento, mas o seu pé já ter essa eversão um pouco maior, ele já promove um pouquinho mais dessa rotação interna do seu tíbia. Então se facilita a rotação interna da tíbia, favorece com que você estique um pouquinho mais a banda iliotibial, jogando para cá. E a depender do seu movimento ainda, se você cruza a perna, se o seu quadril fica para lá, se você torce muito o tronco enquanto corre, que aí isso vai refletir no quadril, você tem chance sim de aumentar muito essa dor, de gerar essa lesão em você. O alongamento resolve? O flexibragem não tem nada a ver na questão da banda iliotibial? Bom, você pode gerar um estresse menor. Essa parada é bem interessante, porque ainda tem alguns estudos sobre isso, para saber se a banda, se você consegue alongar ela assim, se ela aumenta a flexibilidade, de forma longitudinal assim, ou se é só lateralmente. Eles pegam lá os cadáverzinhos e fazem os testes com tecido, puxando ele para um lado, que ele vai alongando, mas assim ele não tem uma flexibilidade muito grande, não tem um alongamento muito grande. mas ele é mais um tecido plástico, então ele meio que esgarça, ele vai esgarçando aos poucos e se adaptando, vai esgarçando e se adaptando, esgarçando e se adaptando. Se esgarça demais, ele acaba gerando essa inflamação, que gera essa dor. Você pode trabalhar essa flexibilidade, você pode trabalhar o seu alongamento, para diminuir essa tensão, você segura ele mais, puxa a banda, mas tem que ser com cuidado, senão você pode piorar ainda a situação, fazendo um trabalho de flexibilidade, porque se o problema da parada é excesso de estresse, na questão de tracionando, está tracionando muito a sua banda tibial, e você vai tratar isso com mais tração, aí é que está a grande dúvida, mas a tração vai me ajudar a aliviar o negócio se eu estou tracionando mais? Mas a ciência ainda não explicou isso muito bem, mas muitos fisioterapeutas tratam dessa forma, e cada caso é um caso, é sempre interessante você procurar um especialista, um fisioterapeuta vai sempre te orientar melhor, porque ele vai conseguir enxergar melhor, qual é o seu caso e como fazer, mas no tratamento convencional, tem alongamento, tem flexibilidade. Algum fortalecimento específico, nas provas com força descida, a tendência não é piorar o quadro? A questão das forças descidas, é que você aumenta o impacto no seu corpo, quando você está descendo, aquela questão de você descer um degrau maior que o outro, e vai aumentando a aceleração do seu corpo contra o solo. O seu corpo vai estar freando a cada passo, você tem que segurar o seu peso, você tem que absorver o seu peso. Se você não tiver a musculatura forte, se você não tiver o corpo forte, quem tende a segurar mais essa tensão, esse estresse, essa giradinha, essa pegada, é a sua banda iliotibial, então a tendência é você estressar ela mais ainda. A liberação miofacial, pois a liberação está sendo muito dita, e muito estudada recentemente, para saber realmente a sua eficácia, como é que ela funciona e tudo mais, ainda está sendo muito discutido isso, mas o interessante da liberação miofacial, é que é a questão de você fazer uma massagem localizada, onde você está tirando um pouco da tensão, justamente na fáscia, no mio, que é o músculo em si, ali você vai liberando essa tensão, de forma mecânica, fazendo essa liberação e soltando, assim, relaxando de forma mecânica, na sua mão, essa musculatura, para você diminuir a tensão, na sua musculatura. Está sendo muito analisado, tem um estudo que ainda está sendo realizado, não foi realizado, foi, que é um dos poucos que comprova, a eficiência até mesmo da massagem, na recuperação, na aceleração, na recuperação, onde que constatou que funciona, mas ainda tem mais estudos, para serem, ainda tem que, requer mais estudos, para realmente ver que, realmente funciona, tanto a liberação miofacial, com a própria massagem, para recuperação mais rápida, esse negócio, ainda não se sabe muito bem, como é que funciona isso, tá, mas, que é muito utilizado, e que, principalmente as pessoas que fazem, que executam, após fazê-lo, sente-se muito bem, se você está se sentindo bem fazendo, continua fazendo, que tipo de exercício posso fazer, para fortalecer a musculatura do joelho, pois sinto dores no lateral do joelho, quando corro, o que eu gosto muito, cara, é o pega-pé, que pode ser o chamado também, de agachamento, unilateral, pode ser chamado de deadlift, unilateral, agachamento terra, unilateral, o interessante, é você trabalhar, com a estabilização do seu quadril, com a estabilização do seu joelho, estabilização do tornozelo, no exercício só, onde você tende a trabalhar retinho, recrutando a sua musculatura, de uma maneira coordenada, para que você mantenha a estabilidade, do seu corpo, esse é um exercício, que vai trabalhar a sinergia muscular, do seu quadril, do seu joelho, do seu tornozelo, em conjunto, para você equilibrar, todo esse conjunto, para executar esse movimento, de uma maneira equilibrada, beleza, esse é um exercício, que eu gosto muito, que eu sugiro a vocês, que tem lá no Corrida Perfeita, se eu não me engano, também tem nos exercícios gratuitos, que eu passo para vocês, que tem lá, também no Corrida Perfeita.com, cadência mais alta, diminuir o problema na banda, essa é uma boa dica, porque o que acontece, você aumentando a sua cadência, você tende, a diminuir o que? O overstride, ou então a passada mais larga, aquela questão do seu corpo, está aqui, o corpo está aqui, o seu sentimento de gravidade, está aqui, e o pezinho vai lá na frente, o cara está correndo, e o pé cai lá na frente, e a saída do pé está aqui atrás, então esse overstride, o pé entrando muito à frente, do seu centro de massa, você com a cadência mais alta, a tendência, você traz esse pé mais para baixo, você fica com a passada, um pouco mais curta, você com a passada mais larga, você tende a trabalhar, o seu quadril, a você fazer, essa passada cruzada, como eu falei anteriormente, a passada cruzada, tende a aumentar a tensão, na sua banda, com a reversão, com o quadril, com o drop pélvico, tudo mais, então a cadência mais elevada, com a diminuição da passada, batendo o tempo mais rápido, o pé abaixo de você, pode facilitar, para que você não gere, esse tipo de desconforto, essa lesão, durante o exercício, de fortalecimento, não dói nada, agora se caminhar, ou pedalar, que faço muito, porque vou pelo trabalho, para a academia de bike, dói demais, outro ponto, é justamente esse, na bike, veja se a sua bike, a altura está certa para você, se o seu fit está ajustado, se a sua bike, está ergonomicamente, feita para você, como eu falei, quando você flexiona, demais o joelho aqui, você gera uma maior tensão, aqui passando pelo côndulo, aqui do fema, tá, e se você ainda estiver pedalando, ao invés de pedalar retinho aqui, você estiver pedalando, botando o joelho para dentro, e o pé para fora, opa, você força, aqui o pezinho entrando, a rotação, lembra da rotação, fazendo isso, mesmo você achando aqui, que você não está fazendo nada, porque o seu joelho está para cá, a banda vem para cá, não estica, mas quem está girando aqui, é o seu pé, então você acaba trabalhando, estressando, o seu, a banda iliotibial, a idade influencia muito na corrida, depende do que você espera, da sua corrida, né, se você quer desempenho, performance, depois dos 30 anos, cara, a tendência é que o seu corpo, vá perdendo massa magra, de uma forma mais acelerada, aquele negócio, da sua ladeira abaixo, mas a gente tem sempre um potencial, vamos dizer assim, deixa eu tentar simplificar, de uma maneira mais simples, você tem uma idade, você tem um potencial, digamos assim, até certas idades, você vai crescendo, até os 30, esse potencial, depois que você, baixa dos 30, esse potencial, vai baixando, mas a depender, do seu nível de treinamento, seu potencial, já está lá em cima, então você pode ser melhor, do que você foi aos 20 anos, apesar dos 20 anos, você ter um potencial mais alto, você treinava muito pouco, aí você começou a treinar mais, depois dos 30, quando já baixou o potencial, então você tem o pico de performance aqui, quando o seu potencial é mais baixo, entendeu? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Ou seja, o seu potencial com a idade, vai diminuindo, mas a depender da carga de treinamento, que você vem adquirindo, com a sua experiência e tudo mais, você vai otimizando o seu corpo, seu corpo vai ficando, aquela máquina bem afinada, entende? Então justamente, você conseguindo treinar isso, de forma constante e tudo mais, você fica mais perto do seu potencial, ou seja, do seu limite, do que você estaria, aos seus 20 anos, porque você não tinha carga de treinamento, não tinha nada disso, muito mais. Agora fica mais pronunciado, nos atletas profissionais, onde eles ficam mais próximos, ao seu pico, digamos assim, e ficam trabalhando aqui, daqui a pouco o pico dele, começa a cair o potencial dele, ele não consegue mais, mas ele vai baixando, ele está sempre aqui, vai baixando, vai baixando, vai baixando, aí você vê isso, mas já quem nunca chegou lá em cima, para subir tem um longo caminho ainda, então, preocupa com a idade não, vai treinar cara. Eu espero que tenha esclarecido a vocês, as coisas sobre a banda iliotibial, sobre o que gera isso, essa dor, como que você ajustando o seu movimento, como que você ajustando o fortalecimento do seu corpo, você pode diminuir, eliminar, e nunca mais saber, ou nem conhecer essa tal dor da banda iliotibial, beleza? É totalmente evitável, é só você ajustar o seu movimento, ajustar o seu fortalecimento, e principalmente, a carga de treinamento, o aumento gradativo, tá bom? Assim o seu corpo vai se adaptando, você vai estressando o seu corpo, só o necessário, para que você gere a supercompensação, vai evoluindo, e tendo o seu ganho de condicionamento físico. Quer saber mais, sobre como você pode melhorar o seu corpo, ter mais consciência, e fazer essas coisas todas? Acesse corridaperfeita.com E vamos lá, lado a lado, rumo a corrida perfeita. Vamos que vamos gente, que tem muito treino pela frente ainda, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho